Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Jô do canal Encanador Chapado, e eu tô aqui hoje pra falar que os pênaltis do PES 2020 continuam uma porcaria. Ih, rapaz. É isso aí, pessoal. Olha só, é uma coisa que a gente... Desde que eu voltei aí ao PES, eu venho reclamando bastante, que são dos pênaltis. Assim, não é aquele negócio, cobrar o pênalti não é ruim, mas o goleiro, ele é muito bom. Ele pula muito, aquilo que eu já falei no outro vídeo, é um negócio que, cara, olha, eu não entendo, e isso, na minha opinião, dificulta demais você jogar um pênalti e se satisfazer. É sempre uma experiência estranha. O jeito que o cara bate é legal, as animações são legais, né? É sempre do cara batendo, é sempre legal, mas o goleiro, ele é sempre um monstro, tá? Ele é sempre um monstro, ele pega a bola que vai no ângulo, ele pega a bola que a bola vai pra fora, às vezes o goleiro consegue pegar. Então, é um negócio absurdo, muito absurdo. E eu vou mostrar hoje aqui pra vocês um bagulho que saiu aí, saiu uma gameplay da Juventus ali, o cara jogando Juventus contra Juventus. E eu acho que mostra certinho por que que é um problema isso. E como quando você tá jogando, quando você tá jogando contra a CPU, até que não é tanto, porque a CPU eu não sei o que acontece, mas a CPU, sei lá, ela é burra e ela não consegue prever o jeito que você vai bater o pênalti e tal. Então você até não sente tanto esse problema. Mas quando você joga contra os jogadores, quando você joga online, quando você joga com seu amigo, cara, é uma coisa complicada e fica algo muito irreal. Não fica legal, fica um negócio esquisito. E vamos mostrar pra vocês essa gameplay, onde foi dois contra dois ali, né? Era um gameplay até de um co-op. Se vocês quiserem ver depois, digam aí nos comentários que eu trago a gameplay da galera jogando em co-op. Ficou bem legal. Mas eu quero focar hoje aqui nos pênaltis pra mostrar esse ponto, que eu acho que é bem importante. E é uma coisa que eu acho que tem uma solução muito fácil e eu não sei por que a Konami não faz. Mas é isso aí, vamos lá. Então tá aí, galera, vocês estão vendo aí. Tá aí, é Juventus contra Juventus, né? Os caras não jogaram com o Pass Legends, é aleluia. E olha aí, é Cristiano Ronaldo, é só jogador foda que vai bater pênalti. E olha o primeiro pênalti, o cara foi lá, encheu o pé. Pau! Mano, olha esse pulo do Chesney. O cara bateu bem, é o Cristiano Ronaldo, ele encheu a barrinha. A bola foi um canhão. Tudo bem que não foi muito no meio, não foi muito no canto e tal, mas é muito forte. Olha lá, de novo. Essa aí tudo bem, o cara bateu no meio, o goleiro pegou. Mas, tá vendo? Fica olhando, fica olhando o que vai acontecer. Vamos lá. Agora é o de bala. Vai lá, salame. Ele fica ali usando aquele negócio pra você dar fake aí no cara e tal. Pra ele não saber onde você vai bater. Aí ele fica lá, ele enche o saco. Mas, ó, pode ver como é dois jogadores, né? Ele vai lá, se prepara, toda aquela corridinha do de bala. Pá, bateu. De novo. A bola do de bala foi boa pra cacete. A bola se passa, ia bater na trave. Foi o Judi forte. E o Chesney pegou com uma facilidade absurda. De novo. Outro salame. Outro salame pra cobrança. Lá vai ele. Olha lá. Barrinha cheia. A barrinha tá cheia. Olha lá. Bateu. Dessa vez ele exagerou, né? Dessa vez ele quis dar uma cavadinha. Encheu a bola. A bola bateu no travessão. Beleza, ok. Mas vocês viram que o goleiro saiu voando também, né? Vamos lá. Mandurikic. Mandurikic. Se prepara. Dá a porrada. Bateu no meio. Beleza. Agora sim. Bola pro lado. Goleiro pro outro. Show de bola. De novo. Mandurikic. Olha lá. Se prepara. Deu a paradinha. Foi. Olha lá. Foi lá. Encheu o pé. No meio. De novo. De novo. No meio. De novo. O goleiro pegou. Olha só. A gente tem seis cobranças e um gol até agora. É isso que eu tô dizendo. É isso que eu tô dizendo. De novo. Vamos lá. Matuidi. O cara tá ali brincando pra caramba. Fazendo uma porra louca ali. Foi lá. Mesma cobrança de todos os jogadores. Bateu. Bateu bonito. Mas bateu pra fora. Aí tudo bem. Ele tentou bater ali esquisitinho. Arriscou. Se a bola vai, ia no gol. Mas ele acabou batendo pra fora. Esse pênalti tranquilo. Legal. Legal pra cara. Você viu que uma animação é legal? É isso que eu tô falando. É 8.80. Vai de novo. Matuidi. Bateu. Encheu o pé. No meio. Fez o gol. E de novo. O goleiro tá lá. Metade do corpo pra fora. Tá. Então até agora. Temos oito pênaltis. Dois gols. Tá aí. Bem tacuro. Vai pra cobrança. Se prepara. Bateu. Encheu o pé. E olha o goleiro agora. O que que aconteceu com o goleiro? O que que o goleiro fez ali, mano? O goleiro parece um fantasma. Parece que bateu uma brisa. Ele pulou. Bateu uma brisa. E a brisa mexeu ele pro lado. Não faz nenhum sentido isso, cara. De novo. Bem tacuro. É o bem tacuro do outro cara agora. Vamos lá. Se preparou. Bateu. Pra fora. Acabou. Então a gente teve uma cobrança com 10 pênaltis. 10 pênaltis. 3 gols. Quando que isso acontece na vida real, cara? Nunca. É muito difícil. É uma parada que assim, essa quantidade de gente errar essa quantidade de pênaltis. Ainda um jogo desse nível. Juventus contra Juventus. É muito difícil. Tudo bem que aqui, eu entendo, teve os caras ali que bateram. Eu falei ainda. O cara tentou fazer umas besteiras. Dois bateram no meio e tal. Mas teve duas bolas ali, mano. Principalmente a do Dybala e do Cristiano Ronaldo. Os caras encheram o pé. As bolas foram boas, foram no canto. E o goleiro consegue pegar de uma maneira absurda, sabe? Então é isso que me preocupa bastante nessa cobrança de pênaltis e que faz isso ficar chato. Porque cobrança de pênaltis no futebol é uma das paradas mais emocionantes, né? Principalmente quando é o seu time. Quando você tá lá, você tá... Tem alguma coisa ali, né? Você fica... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você fica com essa tensão. E é uma parada que é divertidíssima, né? Depois que passa, você acha divertido. Mas enquanto você tá jogando, você fica muito tenso e tal. E, porra, isso é uma das grandes máximas do futebol, né? A cobrança de pênaltis é uma das paradas mais legais que tem. E eu não sinto essa diversão de jogar no PES porque, sei lá, eu acho que é muito estranho. Você não tem... Ou você faz o goleiro ir pra um lado e você chuta no outro. Ou você perde. Você não tem como chutar a bola lá naquele cantinho da hora e o goleiro não pegar. Não existe isso no PES. Então não tem como você se pegar. Por exemplo, tem o Cristiano Ronaldo. Um dos melhores batedores de pênaltis da história do mundo, talvez. Ele não é nada na porra do PES, tá ligado? Ele é o normal. Ele é um cara comum porque você não tem essa segurança pra você pegar. Não, beleza. O Cristiano Ronaldo, eu vou chutar de qualquer jeito. Vou tentar bater forte. Eu posso tentar bater um pouquinho mais trabalhado a bola que o cara vai, né? Ele vai conseguir porque ele tem essa precisão maior. Ele tem essa força maior. Então ele vai conseguir. Ele tem 99 lá. Quando você bota ele pra bater, ele tem... Não, acho que o Cristiano é 95, se eu não me engano. Então, sabe? É um jogador que tem pênalti alto pra caramba. O Salame é a mesma coisa. O Salame bate bem pênalti, apesar do resto dele não fazer tão bem assim. Mas bater pênalti, ele bate bem. Aqui no PES, se eu não me engano, ele tem 98, alguma coisa assim. Ele tem mais cobrança de pênalti que o Cristiano Ronaldo. Mais precisão. E ele também, você não se sente seguro pra bater com esses jogadores, sabe? Então, tudo aquilo que eu acho que na gameplay tem, quando você tá jogando na partida normal, e você sente, pô, tô Cristiano Ronaldo, então, pô, eu vou chutar assim. Isso é uma coisa que o PES faz muito bem, tá? Tô com o Neymar, tenho que driblar. Tô com o Messi, eu tenho que fazer o drible mais perto do corpo. Dar as puxadinhas, bater colocado de canhota. Quando você vai pros pênaltis, isso basicamente some. Parece que, sei lá, não tem muita definição. A animação é sempre bonita, é sempre legal. A física da bola, tudo aquilo que o PES já tem. Mas, por conta desses goleiros serem muito, muito apelões aí nessa cobrança de pênaltis, eles pulam de jeitos, assim, fantasiosos, né? Uma coisa que a gente já falou bastante aqui. Eu acho que isso acaba tirando muita diversão desse aspecto do jogo, que é um aspecto, na minha opinião, bem importante, né? Se a gente for jogar aí pra todos os modos, né? Mesmo eu falando que, quando você tá jogando contra a CPU, você acaba não sofrendo tanto isso, porque a CPU é mais burra, né? Não é igual um ser humano aí, que você consegue prever, mais ou menos, tentar prever o que seu adversário vai fazer, né? Mas, mesmo assim, você corre esse risco, né? Porque, sei lá, você tá jogando na Master League, chegou na final da Champions League e foi pros pênaltis, você não vai se sentir seguro, porque você não vai... Mesmo que você tenha ali vários jogadores excelentes, por conta dessa aleatoriedade, né? Se o goleiro escolher o canto certo lá, e se jogar igual um maluco, ele vai conseguir. E o problema, que são todos os goleiros, tá? O Chesney, o Chesney, eu não sei, eu nunca vi ele ser um grande pegador de pênaltis, não sei o quê. Ele não é, ele é um goleiro bom, ele é um bom goleiro, com certeza, mas ele não é um grande pegador de pênaltis, ele não é o Dida, ele não é, sei lá, não sei, hoje em dia tem um outro grande pegador de pênaltis, o Diego Alves. O Diego Alves pega pênaltis pra caralho. Então, tipo, não é esse cara que você fala, não, beleza, mas aquele cara ali, pô, é um goleiro especial. É o Dida, é o Diego Alves, é um puta goleiro defensor de pênaltis, não é o Guecochea, né? O Guecochea quer agarrar o pênalti pra caralho. Então, não é isso. É sempre um goleiro qualquer, se você botar qualquer goleiro ali, se você botar, sei lá, o Aranha ali, o Muralha, o Sidão, eles vão ser tão bons quanto o Neuer, Tauris, agarram do mesmo jeito. Isso é meio frustrante, porque, até se você for olhar na história dos grandes goleiros pegadores de pênalti, né, o próprio Dida. O Dida, por que ele era excelente pegador de pênalti? Porque ele, sei lá, ele sabia ler o jogador adversário, e ele era muito grande, ele era alto, ele se adiantava, ele esperava o cara bater e tal, ele era um bom goleiro nisso aí, né? O próprio Guecochea aqui, que o Galvão Boeiro sempre fala, o que o Guecochea fazia? Ele esperava no meio do gol. Se o cara bate mal, ele consegue pegar, porque ele tem um reflexo para pegar o pênalti que está aqui, nessa direção de onde os braços deles vão, né? Mas se o cara bater bem, fazer o quê? Mérito do batedor de pênalti. A bola foi no ângulo, mérito do batedor de pênalti. No PES, acaba isso não acontecendo, porque mesmo que você bata muito bem, o goleiro vai lá e busca no ângulo, sabe? E isso, na minha opinião, acaba sendo muito chato, e acaba prejudicando bastante essa experiência de você acabar batendo o pênalti aqui no PES 2019. E como a gente está vendo aqui por esses vídeos, no PES 2020 também, né, cara? Então, é isso aí. Eu acho triste. Como eu falei, todo o resto é bom, a animação é boa, é legal o jeito que os caras batem na bola e tal. Mas eu acho que falta isso, falta essa... Eu acho que o goleiro fica muito forte, fica muito overpowered ali na hora das cobranças. Eu acho que a Konami precisa mudar isso, mas infelizmente no PES 2020, pelo visto, não vai mudar. Ui! Mas é isso aí, galera. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto aqui para ajudar a gente na divulgação deste vídeo. Também não esqueçam de deixar nos comentários o que você achou. Falei besteira, não falei. Se você acha que tem algum outro vídeo melhor aí para representar isso que eu estou fazendo, que eu quis mostrar aqui para vocês hoje. Mas é isso aí também. Não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para você não perder nenhum vídeo que eu posto por aqui. E também de se inscrever nos outros canais que eu produzo conteúdo que estão aparecendo aí na tela. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço para todo mundo. Até mais!